Olá pessoal, meu nome é Fábio Oliveira, eu sou professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense, a UF, atuando principalmente no curso de licenciatura interdisciplinar em educação do campo. Eu também sou membro permanente do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, que possui tanto mestrado quanto doutorado em bioética e reúne de forma interinstitucional quatro instituições públicas no Rio de Janeiro, que é o estado de onde eu falo, incluindo a UF. Eu também sou membro permanente do programa de pós-graduação em ensino da UF e eu coordeno o Laboratório de Ética Ambiental e Animal Uleia, conjuntamente com a professora Rita Leal Paixão. E adotando uma breve audiodescrição como recurso de inclusão social, eu faço uma apresentação de como eu estou nesse momento. Eu sou um homem cisgênero, branco, atualmente eu estou de cabeça raspada, eu uso óculos com uma armação redonda e estampada, uso barba serrada, eu estou vestindo uma camisa preta e branca listrada na horizontal. E atrás de mim, no meu canto esquerdo, há uma parede verde com três quadros, sendo um deles um quadro negro com post-its colados e um balão colorido pendurado. E no meu canto direito há uma estante de livros com alguns porta-retratos entre eles. Bom, ao longo dos últimos anos eu tenho me dedicado a pensar a questão ambiental e animal e recorrido a algumas bases teóricas da filosofia e outros campos do saber também, a fim de pensar criticamente a questão da natureza e da animalidade. Mais recentemente eu tenho tentado buscar inspirações, digamos assim, em outras cosmoperspectivas e epistemologias, que proporcionem trilhar e criar outros caminhos, tanto para diagnosticar, mas também superar o que eu tenho chamado de especismo estrutural. Ou seja, uma forma de compreender como a opressão dos seres viventes, humanos e não humanos ou mais que humanos, historicamente assujeitados, perseguidos, marginalizados e também animalizados, eles padecem de uma mesma lógica da opressão e também dominação. Muito embora, claro, a forma como essa lógica se materialize dependa muito de algumas condições reais de existência, conforme eu pretendo dividir aqui com vocês. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ideias, mas também e principalmente inquietações, que dizem respeito a um desses elementos que eu mencionei há pouco, que é a animalização. Então, eu gostaria de buscar entender o que vem a ser a animalização, quais os pressupostos a sustenta e as consequências que a gente pode observar como decorrência desse processo. Bem, com isso eu devo já de antemão partilhar que eu entendo a animalização como um processo em que o ato discursivo tem um lugar fundamental que merece destaque em nossa atenção. Então, dessa forma, importante que para avançar na compreensão do que seja animalização, a gente chame a atenção para alguns conceitos que orbitam, digamos assim, essa constelação de debate. Animalização ou zoomorfização, antropomorfismo e desanimalização. Claro que há outros conceitos importantes para esse debate, mas aqui, em razão de tempo, eu vou me deter nesses três, sendo animalização e zoomorfização aqui tratados enquanto sinônimos. Então, compensa dizer que essas são convencionalmente descritas, tanto a animalização quanto a desanimalização, enquanto figuras de linguagem. Isso significa dizer que há de antemão como assumirmos pelo menos dois sentidos do uso dessas figuras de linguagem. O primeiro, conotativo, um sentido conotativo, e o segundo, um sentido denotativo, sendo o conotativo aquele que depende do contexto, do ato discursivo para que a gente possa compreender, e o denotativo aquele que seria literal, formal, segundo as regras gramaticais. Embora assim sejam, me interessa compreender o sentido social do ato discursivo conotativo da animalização, ou seja, os fundamentos e os efeitos éticos e políticos dessa figura de linguagem, porque, ao que me parece, essa figura de linguagem nos oferece pistas dos pressupostos que permitem entender os elementos contextuais que sustentam e fazem operar o que eu chamo de ato discursivo da animalização. Então, nesse sentido, importa menos nesse nosso encontro saber o porquê algumas expressões são usadas em alguns contextos específicos, mas falham conotativamente em outros ambientes, mas compreender a animalização enquanto uma figura de linguagem que tem sido acionada com frequência, seja para produzir e circunscrever um grupo de seres viventes, no caso, os animais não humanos ou mais que humanos, ou para atribuir características animais a objetos inanimados, ou como um ato discursivo que visa também a destituir a humanidade de grupos humanos. Então, nesse nosso encontro, eu pretendo pensar a animalização e suas consequências nesses três âmbitos, embora reconheça a importância de se pensá-la também para além de um ato discursivo. No entanto, como eu disse, esse vai ser o recorte para esse nosso breve momento. Então, a propósito, é importante dizer que outro conceito que merece destaque nesse debate acerca da animalização é o de antropomorfização. Embora não seja o nosso foco, em algum momento compensa mencioná-lo para situar melhor a nossa discussão. Então, para isso, comecemos a tentar desvendar os pressupostos, como eu disse anteriormente, da animalização enquanto um ato discursivo. Aqui, eu vou recorrer à pensadora ecofeminista Laurie Gruen, que tem uma obra muito interessante chamada Ethics and Animals, An Introduction, que foi publicada em 2011 pela editora Cambridge, ainda sem tradução para o português. E nessa obra, a Gruen, ela apresenta um panorama dos temas animalistas, alimentação, experimentação, encarceramento, extinção, entre outros tópicos que atravessam a discussão animalista contemporânea. Nos dois primeiros capítulos dessa obra, entretanto, a Gruen, ela se dedica a decifrar uma questão, digamos, mais fundamental, o porquê os animais deveriam importar. E, para responder a essa pergunta, ela busca entender alguns elementos dentre os quais aqui eu elegi dois que parecem nos ajudar a entender a animalização. E são eles, o dualismo humano-animal e o excepcionalismo humano. O dualismo humano-animal, frequentemente denunciado pela corrente ecofeminista, ele é sistematizado enquanto denúncia pela filósofa Val Plumwood no livro Feminism and the Mastery of Nature, que foi publicado em 1993 pela Rutledge. E, mais especialmente, no capítulo 2 desse livro, que é chamado Dualism and the Logic of Colonization, a Plumwood analisa como esse dualismo que ela ali está tratando humano e natureza, mas, entre parênteses, ela coloca animais não humanos, por exemplo, ele serviu, segundo ela, serviu como uma justificativa para a subordinação do chamado outro. E, para ela, esse dualismo, esse modo de subordinação, ele seria um modelo ocidental ao qual ela qualifica de modelo de dominação, que tem produzido, segundo a autora, a identidade daquele que nomeia e de quem é nomeado de forma relacional e oposicional. Ou seja, nesse caso, o animal, ele surge como uma nomeação, um par relacional e também oposicional, contra o qual vai se definir o humano. A Laurie Gruen, ela destaca que essa estratégia, ela serve, por exemplo, para que, diante dos animais, a gente acabe por frisar e destacar as diferenças dos humanos, ou melhor, as diferenças que os humanos possuem em relação aos animais. E, com isso, minimize também as similaridades entre humanos e animais. E a essa estratégia de nomeação, através dessa tática dualística, nós poderíamos acompanhar novamente a Plumwood, quando ela afirma que se trata de uma forma de incorporação do outro, agora subordinado pelo meu ato discursivo, e essa subordinação para a Plumwood, ela se dá através da, que ela chama, cultura do mestre, que é um termo utilizado por ela para denominar a força de justificação daquele que domina um outro. e aqui eu destaco em especial o âmbito da linguagem acionado para a naturalização desses atos discursivos. Além disso, eu faço uma observação para o fato de que a animalização como ato discursivo prevê a distinção entre humano e animal, bem como vai reforçar o dualismo estabelecido pela cultura do mestre, como sinaliza, e aqui utilizando a terminologia da Val Plumwood e também o apagamento das similaridades entre animais e humanos e mais que humanos, animais não humanos ou mais que humanos, como vai apontar a Laurie Gruen. E aqui compensa dizer que o apagamento dessas similaridades, como vai afirmar a Laurie Gruen, são, para a Val Plumwood, não somente formas de evidenciar as diferenças, entre humanos e animais, mas fazer dessas diferenças uma plataforma de hierarquias, onde não somente humano e animal, humanos e animais, são pares oposicionais, mas um é superior ao outro, ou seja, uma verticalização ética. Por isso que a Val Plumwood, ela vai chamar esse procedimento de um conjunto de armas conceituais que podem ser refinadas e redistribuídas para novos usos. E esses novos usos, eles são, inclusive, reconhecidos pela Val Plumwood por comparecerem na conceituação de humanidade e de animalidade, mas também de racionalidade versus irracionalidade, masculinidade versus feminilidade, civilizado versus primitivo, entre outros modos de apreensão do outro. E isso nos permite compreender como o ato discursivo da animalização tem sido acionado e fomentado pela lógica da colonização, que é nomeada pela Val Plumwood já em 1993 como uma rede, uma teia que sustenta opressões variadas. Esse aspecto é muito importante para reconhecer como a animalização opera, atravessa e se sustenta por essa lógica. E o segundo pressuposto que acompanha esse dualismo animal-humano ou humano-animal na sustentação da animalização como ato discursivo é, como eu mencionei, o excepcionalismo humano. E o que seria o excepcionalismo humano? Para Laurie Gruen, o excepcionalismo humano é um recurso de distanciamento da humanidade, da sua condição de animalidade. Essa distinção não seria necessariamente uma negação da animalidade, mas uma forma de superação dela. e essa superação, segundo a Laurie Gruen, ela ergue uma fronteira que separa humanos e animais e, consequentemente, estabelece preocupações e responsabilidades éticas distintas para cada, digamos, lado da fronteira erguida. E aqui, conforme aponta a Gruen, o humano pode reconhecer, ele pode até reconhecer que possui algum tipo de relação com os outros animais, mas ele não se sente convocado a assumir qualquer responsabilidade ética equivalente a que ele se sente convocado para com outros humanos para agora com eles os animais. Por quê? Porque o pertencimento à comunidade daqueles que são nomeados, chamados de humanos, é o que irá determinar até onde irá as nossas preocupações e as nossas ações éticas. A Laurie Gruen ainda destaca que há dois estágios para a sustentação do excepcionalismo humano. O primeiro estágio seria a ideia de que os humanos seriam um grupo de seres com habilidades específicas, com funcionamentos específicos, com necessidades específicas e, portanto, seriam únicos. Essa excepcionalidade se refletiria, por exemplo, no fato de que os humanos seriam os únicos capazes de realizar algumas funções. E o estágio seguinte, que é associado a esse primeiro, estabelece que ter a capacidade ou o funcionamento de realizar uma ação específica que só e somente só humanos podem fazer, podem realizar, é o que confere a esse grupo um estatuto moral diferenciado. Por exemplo, alguns autores, cientistas e a população de forma mais ampla vão assumir que os humanos são os únicos seres racionais capazes de solucionar problemas sociais, que são os únicos a expressar emoções, de desenvolver culturas, cultivar e desenvolver culturas, de fazer sexo por prazer e não somente para fins reprodutivos, que têm senso de humor, que inclusive realizam o luto diante da morte, entre outros que supostamente qualificariam os humanos como um grupo de seres complexos e, portanto, únicos nesse caso em especial. Por isso, a Gruen afirma a importância dos estudos dos comportamentos animais, a etologia em especial, como um caminho concreto para refutar certas afirmações sobre os animais. E, para isso, ela estabelece quatro grandes grupos de análise que buscam questionar algumas pressuposições do excepcionalismo humano e, claro, também do dualismo humano e animal. O primeiro grupo de investigação sobre o qual a Laurie Gruen se debruça é a do argumento da capacidade de produção e uso de ferramentas para agir, realizada por outros animais, que não somente os humanos. O segundo é a refutação, a ideia de que o uso da linguagem para comunicação seria algo restritiva aos humanos. O terceiro grupo seria relativo às teorias da mente, que visa justamente a destacar as habilidades cognitivas dos animais, tentando justamente apresentar algumas características que não seriam só e somente exclusivas dos humanos. E, por fim, o quarto grupo de questões sobre o qual ela se debruça, a Laurie Gruen, é a do engajamento ético, onde ela tenta e demonstra como outros animais que não os humanos utilizam do engajamento ético como uma forma de sociabilidade e de criação de vínculos entre as mesmas espécies, mas também com outras espécies. E, com isso, a Gruen pretende não somente refutar algumas ideias gerais e equivocadas do excepcionalismo humano e do dualismo humano-animal, mas também colocar a pergunta ética que distingue diferenças e desigualdades de tratamento. Ela, portanto, coloca algumas questões importantes tais como se nem todos os humanos possuírem habilidades convencionalmente esperadas ou estabelecidas como aquelas que definem a humanidade, esse humano deixará de ser moralmente importante? E caso nós reconheçamos essas habilidades definidoras do humano em outras espécies, essas outras espécies passam a incorporar o grupo de questões e de preocupações éticas por nós definidas, toda essa discussão que aqui eu apresento como pressuposto da animalização nos interessa para que a gente compreenda como a animalização tem sido utilizada como um recurso que imputa ao outro ou alguma coisa aquilo que convencionalmente se espera que seja uma característica específica do chamado animal não humano ou mais que humano entendendo que o animal segundo a Plumwood e a Laurie Gruen ocupam um lugar de inferioridade ética então logo a gente poderia supor ou desconfiar até que ponto a animalização enquanto ato discursivo não visa cumprir uma forma de nomeação que pode convocar o outro nomeado à desvalorização aqui é importante reconhecer que a animalização não precisa necessariamente cumprir só e somente só o papel de desvalorização enquanto figura de linguagem no seu sentido conotativo a animalização ela pode constituir componentes semânticos mínimos por exemplo um carro corre como um guepardo nessa frase nessa sentença o carro corre como um guepardo embora que exista um procedimento de animalização que visa associar a velocidade do carro com o fato de um guepardo do guepardo ser o animal terrestre que é considerado o mais veloz da terra não há intenção de uma desvalorização necessariamente ao contrário nós poderíamos afirmar que a intenção desse ato discursivo foi o de valorizar o carro embora evidentemente a gente possa aqui questionar qual recurso de valorização se dá e porque se dá nesse caso específico mas acho que é importante circunscrever para que a gente também tenha a ideia de que muitas vezes a animalização tem a intenção de valorizar mas aqui considerando que também há essa dimensão da animalização eu vou me focar exclusivamente naquela que pressupõe o animal não humano ou mais que humano na condição de inferioridade para então animalizá-lo um outro então a animalização no geral ela é caracterizada enquanto como eu disse uma figura de linguagem que aproxima ou descreve o comportamento e o funcionamento de um humano ou de um objeto como de um animal nesse sentido a forma mais tradicional que descreve a animalização ela recorre à síntese de que animalizar significa atribuição de características animais a outros seres ou mesmo o reforço da existência de determinadas características e funcionamentos ao espectro do que a gente chama de animais a pergunta que fica no entanto é como se animaliza aqui nós poderíamos de forma simplificada dizer que se animaliza através de atos que atribuem tais características a um outro e aqui eu quero destacar que tal definição recorrente ela não questiona ou sequer reconhece que os animais não humanos ou mais que humanos também são animalizados ou seja a própria ideia de animal é fruto da animalização enquanto um ato discursivo nesse sentido nós poderíamos dizer que a animalização dos animais não humanos ou mais que humanos seria um procedimento que simplifica a condição de animalidade dado que será associada ao animal aquilo que pode ser considerado inferior e biologicamente determinado logo animalizar é também um recurso que visa assentar na biologia uma verdade sobre um ser animal não humano ou mais que humano que não aparece enquanto indivíduo mas como uma representação daquela animalidade ou seja a animalização dos animais é uma fonte de destituição da subjetividade e singularidade uma vez que reduz a condição de animalidade que por sua vez está associada exclusivamente ao que se chamará instinto natural ou instinto animal a animalização ela é portanto uma produção dos animais não humanos ou mais que humanos através da linguagem em outras palavras a animalização precede a existência do animal enquanto um indivíduo o animal ele existe enquanto a representação de uma ideia que o antecede o animal não humano ou mais que humano ele vai existir pelo chamamento pelo ato discursivo que o convoca impedindo nesse ato a criação de uma relação com o animal efetivamente com o animal concreto impedindo que essa relação efetivamente ocorra e sem vontade e sem vontade própria ou personalidade o animal ele animalizado ele é sempre fruto da impossibilidade de um encontro ele existe na condição de uma identidade fixada e subjugada dentre outras coisas pela identidade mestra sobre a qual nos fala a Plumwood ou seja a animalização do animal é uma forma de dominação zoomorfizada e compensa dizer que alguns teóricos vão afirmar que a tentativa de reconhecer eticamente outros animais seria oriunda de um erro metodológico fundamental a qual se dá o nome de antropomorfização ou seja toda tentativa de reconhecer os animais não humanos ou mais que humanos enquanto indivíduos com capacidades funcionamentos habilidades desejos necessidades complexas seria um equívoco decorrente da projeção humana sobre outros animais de toda forma antes de refutar que a tentativa de reconhecer os animais participantes da comunidade moral ou mesmo de uma reflexão para uma ética interespécie que reconheça sua colaboração e coparticipação na ética eu destaco que a antropomorfização ela tem sido um recurso bastante utilizado nas artes em especial no campo da literatura e do cinema no campo da literatura a gente vai ter a zooliteratura onde os animais não humanos ou mais que humanos ocupam lugar de destaque no Brasil o trabalho da Maria Esther Maciel merece um destaque mas compensa dizer aqui que a animalização e antropomorfização parecem em um primeiro momento procedimentos similares com objetivos opostos enquanto o primeiro visa projetar características que seriam dos animais sobre um outro ser ou objeto inanimado o segundo seria uma forma de projetar características humanas sobre outros animais ou mesmo objetos inanimados há autores contudo que trabalham com a noção de antropomorfização animalista que visa defender a ideia de que algumas características consideradas tipicamente humanas quando projetadas sobre outros animais elas poderiam inclusive auxiliar na compreensão da experiência animal no mundo no exercício de criatividade e busca pela superação das diferenças entre as espécies esse antropomorfismo ele pode cair em algumas ciladas claro mas segundo um autor que defendeu uma tese sobre zooliteratura no ano de 2022 o Jefferson de Moura Saraiva quando o antropomorfismo assume um paradigma anti-especista ele pode ser usado como um recurso de superação inclusive do antropocentrismo ou seja um recurso de engajamento à animalidade e compensa destacar agora caminhando para o fim o outro âmbito da animalização como ato discursivo direcionado a populações humanas historicamente perseguidas e aqui eu me refiro às pessoas racializadas em geral negras e indígenas em particular às mulheres pessoas lgbti a mais pessoas deficientes entre outras e sobre a animalização direcionada às mulheres compensa mencionar o trabalho da ecofeminista Carol Adams cuja obra Política Sexual da Carne desvenda e enfrenta aquilo que ela chama de animalização das mulheres e feminilização dos animais a obra foi publicada em 1990 e só teve a tradução para o português no Brasil em 2012 ou seja dez anos atrás do momento em que eu gravo esse vídeo e essa obra aborda o entrecruzamento entre sexismo e especismo e busca revelar justamente a existência de uma política sexual da carne que se dá através de um tipo de linguagem que Adams qualifica como linguagem masculina do consumo de carne e para Adams as mulheres em especial o corpo das mulheres sofrem da mesma lógica de retaliação simbólica e concreta dirigida aos animais não humanos ou mais que humanos nesse sentido as mulheres elas seriam animalizadas a partir da lógica do consumo que faria com que elas se tornassem presas diante de um devorador de animais e mulheres tal procedimento ele se daria a partir segundo a Adams do investimento a aproximação entre ingestão de proteínas animais e signos da masculinidade hegemônica tais como virilidade força poder e por outro lado a proteína vegetal como marcada pela feminilidade fragilidade fraqueza insuficiência e aqui a animalização dirigida às mulheres ela cumpriria o papel da figura da linguagem que se ampara não somente nos dualismos humano e animal mas também no de homens e mulheres entendendo que os primeiros não são apenas distintos dos segundos mas superiores a eles dentro dessa lógica definida pela Val Plumwood como lógica da colonização a propósito a Val Plumwood ela conta da sua experiência quando foi atacada por um crocodilo e que no instante em que ela foi atacada ela experienciou concretamente a sua condição de presa entretanto diante desse relato que é bastante forte o filósofo Malcolm Ferdinand ele vai afirmar que a história da Val Plumwood ela está muito distante da experiência das pessoas racializadas enquanto a experiência da Val Plumwood teria acontecido num lugar longe das cidades a predação resultante segundo Ferdinand da animalização das pessoas racializadas ocorre cotidianamente inclusive como forma de organização social e racial do espaço e na obra Uma Ecologia Decolonial o Ferdinand tem um capítulo intitulado Alianças Interespécies Causa Animal e Causa Negra e ele vai afirmar nesse capítulo que a animalização ela está para além de um ato discursivo mas tem sido a base da sociedade na verdade de várias sociedades nas Américas e na Europa fundadas no colonialismo e para o Ferdinand o racismo ele tem atravessado o discurso da animalização contra a população racializada onde ele destaca os insultos as violências físicas sobretudo contra mulheres negras e na mesma esteira crítica dele o pensador indígena Billy Ray Belcourt ele entende ser fundamental debater a questão animal no âmbito da denúncia à supremacia branca ou seja aqui a gente poderia dizer inspirado no Belcourt que a animalização contra a população racializada ela seria um recurso colonial frequentemente utilizado pela supremacia branca com o intuito de construir uma topografia de violações de corpos não brancos e animais ao mesmo tempo e com isso a gente poderia encaminhar para a conclusão dessa breve explanação buscando identificar aquilo que eu vou chamar aqui com vocês de falácia especista e o que seria essa falácia especista? seria a verificação e constatação de que o ato discursivo que promove a animalização contra animais não humanos não humanos ou mais que humanos e também com isso produz uma organização social baseada nesse ato discursivo ela é falsa por depender de pressupostos que induzem ao erro são eles o dualismo animal humano e o excepcionalismo humano ou seja no esforço de retirar alguns humanos da condição de animal enquanto outros animais humanos e mais que humanos são através desse processo de animalização recolocados a condição animal sendo estendida e entendida como algo necessariamente pejorativo então a gente pode concluir dizendo que as condições da animalização elas são inúmeras a começar pela própria compreensão de quem somos tal qual o nosso lugar no mundo e que tipo de relação a gente consegue estabelecer com os outros seres humanos e mais que humanos se é que conseguimos sem interromper e superar os processos de animalização a animalização é claro possui efeitos nocivos esses autores e essas autoras apontam para isso denunciam os processos de animalização quanto a sua causa e efeito nocivos mas também produzem efeitos nos âmbitos éticos e políticos e merecem um lugar de destaque na nossa reflexão sobre os temas da bioética da ética aplicada e de outras áreas do saber bom com isso eu espero ter compartilhado com vocês algumas inquietações acerca do tema da animalização e suas consequências apresentado algumas pistas para que a gente continue a pensar e pesquisar sobre o tema e também claro situar a importância dessa discussão para o debate animal de forma mais ampla tá bom muito obrigado pela atenção de vocês e até logo